Como é que a gente usa um laboratório remoto? Dá pra acessar de casa? O que é que a gente pode fazer em um deles? Existem na internet vários sites que são chamados de laboratórios remotos. Você sabe o que eles são? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos mexer em laboratórios remotos. Hoje nós vamos falar de uma maneira de você acessar da sua casa, do seu computador, um laboratório com todos os experimentos montados, seja ele de biologia, de física ou até de química. Aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais da Unicamp, nós temos vários experimentos de biologia montados. E hoje nós vamos dar uma olhada em como usar ele e o que acontece desde o momento em que você clica no botão aí da sua casa até ativar o experimento que está aqui do meu lado. Aqui desse lado nós temos um terrário e o crescimento de uma planta, para que a gente consiga avaliar qual que é os efeitos da luminosidade e da umidade no crescimento dos vegetais. Já aqui do outro lado nós temos o titulador, que é o experimento que a gente está olhando hoje. Além disso, mais um experimento sobre fotossíntese e um aquário, para que a gente possa ver os efeitos do oxigênio na vida microscópica dessa água. E esses são só alguns dos experimentos que estão disponíveis aqui no laboratório, que a gente pode acessar lá do site. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Esse é o site do LTE, onde você pode acessar as informações sobre o trabalho que a gente faz aqui, inclusive os experimentos do nosso laboratório remoto, que você está conhecendo agora mais de perto. Aqui nessa aba de experimentos, você pode acessar direto cada um dos projetos que a gente acabou de ver, mas também vários outros. Se você quiser, dá também para você acessar a página com todos os experimentos e ler um pequeno resumo de cada um deles. Hoje nós vamos dar uma atenção um pouquinho maior para o titulador online. Assim que abre a página do titulador, a gente pode ler uma explicação sobre o experimento, o que é cada um dos gráficos e tudo mais. Aqui, a primeira coisa que chama a atenção é a câmera mostrando o que é que está acontecendo no experimento. Essa é uma parte legal do laboratório remoto, que é você realmente ver a coisa acontecendo, e tudo em tempo real. Dá só uma olhada no que acontece quando eu passo a minha mão em frente à câmera. Legal, né? Logo do lado, a gente pode ver um gráfico com os dados do pH-metro, que é esse aparelho que está dentro do nosso backer e serve para medir o pH da nossa solução. Se você quiser saber um pouco mais sobre o pH, dá uma olhadinha no outro vídeo que eu fiz falando sobre isso. Na parte de baixo, tem outros dois gráficos mostrando o estoque de NaOH e de HCl, que são os dois reagentes da nossa titulação. Isso aqui serve para a gente saber o quanto ainda tem de cada reagente em cada um desses dois recipientes. E por último, finalmente, a parte que interessa, que é mexer nos experimentos, né? Vocês já devem ter notado que existem vários botões com determinadas funções para mexer no nosso experimento. Talvez vocês tenham percebido aqui na imagem da câmera que tem alguma coisa aqui dentro que está mexendo, formando um redemoinho. Isso é por causa do agitador magnético que tem aqui, que você pode ligar e desligar apertando esse botão aqui. Também tem como a gente ligar e desligar a iluminação do experimento, para facilitar a visualização de tudo. Já os botões de adicionar NaOH e HCl fazem gotejar na nossa solução uma gota de cada vez, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. É muito importante a calibragem dessa parte do experimento, para que tudo seja feito de maneira bem precisa para quando você estiver mexendo. E só para terminar, tem um formulário aqui para você preencher, só para a gente daqui do laboratório, para saber quando é que você acessou o experimento e se você entendeu tudo o que estava acontecendo. Viu só como é fácil? Todos os experimentos funcionam mais ou menos da mesma maneira. Tem uma câmera para você poder ver o que está acontecendo, você pode acompanhar todos os valores através dos gráficos e você pode interagir com o experimento com os botões que a gente disponibilizou lá para vocês. Mas e afinal, como é que quando você clica num botão de ligar ou desligar uma luz ou de adicionar um reagente, essa informação sai daí e vem parar aqui no nosso laboratório para acionar os nossos experimentos. O primeiro e o principal componente que a gente vai olhar é a placa Arduino, que é uma placa capaz de integrar todo o nosso circuito. Ele recebe os sinais vindos da internet com os botões que você apertou lá no site através desse cabo Ethernet. Interpreta esses sinais e envia para os outros componentes do nosso circuito. Um dos lugares, por exemplo, para onde o Arduino manda sinal são os relés. Primeiramente, o Arduino manda o sinal para esses relés, que são como se fossem interruptores eletromecânicos. Ou seja, quando passa uma corrente elétrica, ele é capaz de ligar ou desligar alguma coisa, como as nossas bombas, a iluminação do agitador ou até o próprio agitador magnético. Para ligar a bomba de reagentes, os relés são acionados, ligando alguns controladores que são chamados de controladores PWM, que é a modulação da largura de pulso, uma técnica que a gente usa para enviar para um motor uma tensão de determinado valor. Essa tensão é enviada para os motores que fazem a bomba funcionar e gotejar o nosso reagente. Além desses controladores para as bombas, nós temos o medidor de pH, que também está ligado nesse nosso circuito, ligado na plaquinha de Arduino. O medidor nada mais é do que um eletrodo que fica dentro da nossa solução e gera um sinal. Esse sinal é amplificado e enviado até a nossa placa Arduino, que interpreta o sinal e mostra ele para a gente na forma de valor de pH aqui no visor de LCD. Por último, a gente tem um regulador de tensão, que é capaz de converter a tensão de 12V para 5V, já que alguns dos componentes do nosso circuito trabalham com 5V e outros com 12V. Viu só como a gente faz para levar um titulador até a sua casa? Se você quiser montar um titulador igual a esse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo toda a documentação mais detalhada para que você consiga montar um igualzinho ao que está aqui. Pode ser para a sua casa, para a sua escola, ou até mesmo para montar um novo laboratório remoto. Esses vídeos que você assistiu são só a primeira parte da série Experimentos, em que a gente vai estudar cada um dos experimentos que você viu que a gente tem montados aqui no Laboratório de Tecnologias Educacionais. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Não esquece também de se inscrever aqui no canal do LTE, para ver todo o material que a gente posta. Mas esses experimentos são assuntos para outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E esses... não. De biologia, de química ou de física, de dentro... não. Não? Não?